E falando em saúde, as contas do Hospital de Esperança Imprudente estão na UTI. A unidade vem enfrentando uma crise financeira. Hoje o déficit ultrapassa a casa dos 2 milhões de reais. E além do hospital atender pacientes dos 45 municípios vizinhos, atualmente recebe também pessoas de outros estados para o tratamento oncológico. O Hospital de Esperança Imprudente é um gigante. Além da infraestrutura que atende 45 municípios da região, conta com equipamentos de ponta que ajudam a salvar inúmeras vidas. É graças ao tratamento na unidade que a Nilma está no fim da quimioterapia e a saúde vai muito bem. Você entra ali e já está sendo acolhido. Até a portaria lá, quando você estaciona o carro, você já é bem acolhido. Aqui dentro, as meninas, o impressionante. Então, o lugar como esse é... Fundamental. É um paraíso. É fundamental. Deixa até a gente mais feliz aqui dentro. Mas esse gigante que atendeu mais de 80 mil e 700 pessoas no ano passado, vem enfraquecendo. Com o aumento dos atendimentos após o credenciamento no Sistema Único de Saúde, os custos dispararam. Hoje, o HE enfrenta um déficit financeiro que passa de 2 milhões de reais. Sem contar os valores gastos previamente para conquistar o credenciamento pelo SUS. E o rombo só aumenta. Nós começamos a atender há dois anos. É o mesmo 859 mil reais. Já tivemos dois reajustes de funcionários, de enfermagem e dos nossos técnicos. Nesse último, 10%. E os 859 continua sem alteração. Eram previstos novos investimentos para ampliar os serviços. Mas o hospital necessita de um convênio com o Estado, que ainda está emperrado. E o que está em andamento é graças a doações da comunidade e ações de arrecadação. Uma importante fonte de recursos vem de um título de capitalização que destina parte do que é arrecadado para a instituição. É o único da modalidade na região que injeta valores constantemente, sem interrupções. Colaboração fundamental para ajudar a reduzir o saldo negativo e dar manutenção nos projetos que já estão em andamento. O que é super importante é o alicerce do hospital, que é da filantropia premiada, o SPCAP. Que mensalmente, há muito tempo, nos repassa aproximadamente 800 mil reais por mês. A UTI pediátrica é um exemplo do malabarismo que a diretoria tem feito para driblar as dívidas. As doações possibilitaram o andamento da obra. Ainda assim, a fila de espera por atendimentos é de quase 300 pessoas. E o Hospital de Esperança também fez um apelo aos municípios da região para que contribuam. Nós pedimos a todos os prefeitos dos 45 municípios que são atendidos pela DRS 11 uma contribuição num valor de 500 mil reais distribuído pelo número de habitantes daria em média 64 centavos por cada habitante de município. Teria município que ia contribuir com 3 mil reais, município com 5, com 10. Daí seria também um fôlego muito bom para a finança do hospital. Tchau! Tchau!